Música Queridos amigos e irmãos, A festa, a solenidade de São José, que devia ser ontem, dia 19 de março, foi transferida para o dia de hoje. Hoje, celebramos hoje a solenidade de São José, guardião do Redentor, esposo de Maria, padroeiro dos moribundos, das famílias, dos trabalhadores da Igreja Católica. José de Nazaré possui uma dignidade natural entre as mais altas, pois descende naturalmente da casa de Davi. Mas recebeu uma outra imensamente superior, tendo sido designado por Deus Pai com o título de Pai Legal do Filho. Tu lhe darás o nome de Jesus. O anjo que aparece em sonho ao carpinteiro nazareno, tem justamente o objetivo de informá-lo da encarnação ocorrida em Maria e do encargo, bem como da responsabilidade a ele atribuída. Filho de Davi é a saudação, ou melhor, o título efetivamente dirigido pelo anjo a José, que é a única pessoa do Novo Testamento, além do Filho de Deus, a quem é concedido tal apelativo. Que Jesus descenda de Davi é clara e geralmente ilustrado pelo evangelista nos versículos imediatamente precedentes. Além disso, deve-se considerar que o apelativo Filho de Davi não é posto pelo Espírito Santo na boca de um homem, mas na boca de um anjo de Deus, instrumento direto e porta-voz perfeito do Altíssimo. Isso nos faz compreender que tal saudação é, ao mesmo tempo, um reconhecimento e uma investidura para José. Com o título Filho de Davi, os hebreus entendiam aquele que restauraria o reino. E, de fato, com José, pai legal do Redentor, inicia-se um novo curso histórico e a restauração do reino. Não do reino temporal de Davi, mas sim daquele originalmente projetado por Deus e confiado a Adão, que então restabeleceu, por força de novo o pacto no sangue de Cristo, a divina autoridade de Deus na sua criação. Além disso, é uma investidura extraordinária, efetuada não com o óleo de um profeta ou a aclamação de um povo, mas diretamente por Deus, por intermédio de um de seus mensageiros. Deus mesmo elege José e o chama a uma tarefa ilustre, da qual o título Filho de Davi é portador. Como Abraão, pai elevado, Deus mudou o nome e a característica para Abraão, pai de uma multidão. A Simão, Jesus mudou o nome e o chamou de Pedro Rocha, o que conferiu a ele um novo status para as relativas missões. Da mesma forma, a José é conferido o título e a missão de introduzir a humanidade na plenitude dos tempos. Vigário do Pai, eis a primeira função de José. Significa fazer, às vezes, de primeira pessoa da Santíssima Trindade na Terra. Seja diante dos homens, impondo o nome de Filho, tu o chamarás Jesus, e mantendo-o junto de si, seja exercendo o pátrio poder sobre ele, e constituindo-lhe o exemplo sobre o qual modelar seu crescimento humano. Esse não é Jesus, o filho de José, dirão os conterrâneos de Nazaré. O relacionamento de José com Jesus, o verbo encarnado, é o de um pai para com o filho. José toma para si o dever e o direito de ter Jesus junto de si, de alimentá-lo, protegê-lo, instruí-lo, ensinar-lhes um ofício e de Jesus, tem o direito ao respeito e à obediência. De tal forma que Lucas dirá que Jesus era submisso a eles, a Maria e a José. Mas José é principalmente aquele que salvou o Salvador, não somente da inveja de Herodes, mas também antes, quando ainda estava no ventre de Maria. De fato, sabendo que não era o pai do menino que sua esposa levava consigo, segundo a lei de Moisés, deveria tê-la repudiada com as devidas motivações, o que teria condenado a mulher e o filho à morte por lapidação. Mas, sendo a sua justiça superior à justiça dos judeus, José decidira restituir a esposa em segredo. Assim fazendo, e recordemos-nos que Deus lhe fez a anunciação somente depois que José tomou a decisão, assim fazendo, salvou o Redentor quando estava ainda no ventre materno. Por isso, José é o patrono natural dos concebidos. Salvou Jesus também depois, acolhendo-o com a mãe na própria casa e dando a ambos um status social, jurídico e religiosamente reconhecido e tutelado. salvando-o de uma existência que teria sido muito arriscada numa época em que órfãos e viúvas não tinham quase nenhuma proteção. Por isso, José é também patrono natural da infância. Depositário do Espírito Santo A relação singularíssima de José com a terceira pessoa da Santíssima Trindade é semelhante à de Maria com o Espírito Santo. O Bispo de Ipona, Santo Agostinho, declara que José participou com Maria do mistério da encarnação. O Espírito Santo, reposando na justiça, ou seja, na santidade e na virgindade de Maria e José, deu a eles um filho que pertence a ambos, mesmo tendo nascido daquela que naturalmente teria de dá-lo à luz. O filho foi recebido por ambos por meio da mente, não da carne. De fato, se Maria é virginal e castamente mãe, José também o é, como pai, pois o Espírito Santo estendeu sua sombra não somente a Maria, mas sobre toda a família de José e fez dela sua depositária. Assim como Maria é a predileta e é a mais bendita entre as mulheres, José podemos dizer que é o mais venerado e bendito entre os homens pelo seu singular chamado e pela sua perfeita resposta a esse. Além disso, viveu em contato com o Filho de Deus e a Rainha dos Anjos e a ele também foi reservada a anunciação. José, justo entre os justos. Ele é declarado justo pelo Espírito Santo, agente no evangelista. Mas a sua justiça é implicitamente comparada à justiça legal e religiosa do tempo e apresentada como sendo tão superior àquela, a ponto de fazer dele o homem justo por antonomácia. E uma vez que o justo viverá por fé, ele é também exemplo sublime de fé, como confirma o seu agir sobre a palavra de Deus. Esposo de Maria. Ser o esposo legítimo da mãe de Deus é uma prerrogativa que poderia pertencer somente a uma alma castíssima e elevadíssima, dotada por si mesma de dons e virtudes sublimes que não puderam senão crescer e multiplicar-se pela vida familiar com as duas pessoas mais santas de toda a humanidade. A José nos dirigimos dizendo, provede a nós. Não nos contentamos com a simples intercessão de José. Queremos também a sua intervenção nativa, confiando que essa possa nos ajudar a superar as dificuldades da vida e nos levar um dia ao encontro com o Senhor. Uma prerrogativa absolutamente única que São José, com a sua paterna providência e com a sua onipotente intercessão, nos auxilie a nós e as nossas famílias. Dele esperamos as graças materiais e espirituais necessárias à nossa vida e à nossa santificação. Uma vez que ele foi protetor e provedor da Sagrada Família e agora é o do Corpo Místico de Cristo. É sua função prover as nossas necessidades, as graças necessárias para que possamos viver virtuosamente, piamente morrer e conseguir a eterna beatitude no céu. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.